A gente torce para que rapidamente o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros, porque cada ponto percentual que a Selic cai, o mercado, por exemplo, imobiliário, ele se ativa mais, o consumo, enfim, até a realização de investimentos nesse momento, ela fica travada, a realização fica travada porque se você tem uma taxa de juros tão alta, você não consegue captar recursos no mercado, um valor que viabilize o seu investimento. Muito investimento no começo demora a maturar, ele não tem um retorno imediato, não tem algumas atividades. Mas para que a taxa de juros se caia, tem que haver sinais claros de que a inflação está comportada, que ela vai cair, vai se aproximar do teto da meta que o Banco Central está perseguindo. E um dos fatores que vinha, digamos assim, criando uma certa incógnita, era a questão dos combustíveis. O governo Bolsonaro retirou os impostos federais que incidiam sobre gasolina, diesel e sobre etanol, naquele confusão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, os preços combustíveis começaram a subir muito, a tendência é que a inflação explodisse e uma decisão, a meu ver, até correta, já que a arrecadação estava indo muito bem, foi retirar esses impostos temporariamente, mas determinou que no dia 31 de dezembro essa decisão teria que ser revista. Teoricamente, você não pode jogar para o outro governo essa redução. O governo Lula assumiu, jogou dois meses para frente o problema, né? Vamos decidir dia 28 de fevereiro. Então, durante dois meses, a gente ficou na dúvida do que iria acontecer. E agora se definiu, né? O diesel continua desonerado, mas a taxação voltará progressivamente, tanto para o etanol como para a gasolina. Qual o impacto disso sobre os preços? Bom, se a volta do imposto for repassada imediatamente para os preços, a gente vai ter aí uma inflação subindo um pouco, porque mesmo a gasolina, que não é mais a base do combustível, dos transportes, caminhões não andam a gasolina, mas isso impacta a vida do cidadão, né? Individualmente, hoje, a gente depende dos Ubers, da vida, dos táxis, do transporte individual, isso tem um impacto forte. Eu acho que o governo resolveu aproveitar esse momento para restabelecer o imposto, porque há uma possibilidade de o preço da gasolina não subir. Como é que vai ser? Vai botar um imposto novo e não vai subir? É que a Petrobras vinha, ela tem feito uma certa média na fixação dos preços que ela cobra nas refinarias. Acompanha o preço internacional, às vezes fica um pouquinho abaixo, às vezes fica um pouquinho acima. E agora está um pouquinho acima. Então, ela pode, para manter a paridade internacional, reduzir um pouco o preço da gasolina. Bom, eu acho que isso restabelece essa questão tributária. Não é possível um país hoje não taxar combustíveis fósseis, gasolina, por exemplo. Temporariamente não vai taxar o diesel, mas vai ter que voltar a algum momento a taxar o diesel, porque a gente tem que estimular a economia limpa, buscar, por exemplo, o uso maior do etanol. Então, voltar a tributação federal sobre os preços dos combustíveis é uma situação que é anormal, é o normal não desonerar completamente como vinha acontecendo. Então, ao restabelecer essa normalidade, a gente também redefine a tendência da inflação sem artificialidade. Como é que a inflação vai se comportar daqui à frente sem artificialidade? Bom, aí passamos para a questão macroeconômica. O governo está sinalizando que vai buscar uma âncora fiscal que substitua esse teto de gasto que existe. Já foi quebrado mesmo no governo Bolsonaro e quebrado também no início do governo Lula, mas uma âncora que realmente assegure uma trajetória de redução da dívida pública ao longo do tempo. O Brasil tem uma dívida pública que está além do que deveria ter para um país com o nosso grau de desenvolvimento. Quando a gente compara outros países com o grau de desenvolvimento, a gente vê que a gente está acima. Então, o que o mercado faz para quem está muito endividado? Cobra um prêmio de risco, cobra uma taxa de juros maior para a rolagem dos seus papéis. E a gente cria um sistema de bola de neve. Então, como a gente tem uma dívida alta, a gente paga juros mais altos, esses juros mais altos acabam pesando sob a dívida, a dívida não para de crescer. A única forma, não tem outra, de a gente estancar esse processo é o governo gerar, o setor público, como tudo, gerar algum superávit, pagar uma parte dos juros e, com isso, emitir menos papéis, quer dizer, os papéis se tornarem mais procurados, a oferta ser um pouquinho menor que a demanda e os juros começam a cair naturalmente. Para isso acontecer, ele precisa ter uma estrutura, uma coisa institucional, uma âncora fiscal crível. E é isso que o ministro Fernando Haddad está prometendo. Então, eu acho que essa questão da inflação no Brasil está caminhando para uma situação de que a gente possa equacionar ela, ou seja, trazer ela realmente para um nível que se enquadre dentro da meta do Banco Central. e, quem sabe, lá para junho, julho, vou até bater na madeira, porque as taxas de juros comecem a cair, que vai ser bom para todo mundo, para a economia, as contas públicas, enfim, mesmo para os investidores que estão posicionados em renda fixa, porque esse nível de risco da taxa de juros não é bom para ninguém. Obrigado.